As Bestas é um filme lançado no ano de 2022 e cuja ficha técnica eu vou deixar na descrição desse vídeo a partir do site IMDB. Eu quero me valer do filme para fazer um exercício na discussão conceitual proposta pelo filósofo político italiano Roberto Esposito, que se refere às noções de imunidade e comunidade. Para que a gente possa chegar a esse debate, no entanto, eu preciso apresentar a vocês o contexto geral em que se desenvolve o filme. Eu estive viajando por muitos lugares, fazendo um tonto. Uma noite estava tão buraco que tive que parar. Eu me tombé e vi o céu cheio de estrelas. Quando me desperté, estava aqui neste valle. Eu passei toda a minha vida pensando nisto, e me dizia, quando seja um viejo estaria aqui. E seria livre. E seria livre justo aqui, né? É uma história... Uma história preciosa. Você acha que este lugar para mim é um capricho? Não, Sean. Este lugar para mim é tudo. É meu projeto de vida. Não, eu não... Eu não penso isso. O que pensas? Ojalá tu hubieras despertado na outra aldeia. Ambientação se dá em uma comunidade rural espanhola bastante excêntrica, vamos dizer assim, com relação aos grandes centros do país. É uma comunidade claramente decadente, segundo o filme apresenta, e ela sofre duas ordens de perturbações recentes. Uma delas é o fato de que é uma empresa interessada em instalar um parque eólico na comunidade, e, portanto, que havia proposto um valor indenizatório para adquirir as terras dos comunitários que ali viviam. Ao mesmo tempo, existe um casal francês que passa a produzir em uma propriedade rural ali na comunidade, usando técnicas orgânicas e, portanto, descolados em absoluto, por serem estrangeiros e pelo modo que fazem agricultura e que usam a terra, completamente alheios às práticas daquela comunidade. Esses dois fatores são os que geram o desequilíbrio, que propõe a ação dramática como um todo e que tem, a rigor, então, como protagonistas o casal francês, recém-chegado, e como antagonistas, dois irmãos que pertencem à comunidade e que são dois tipos bastante rancorosos e ressentidos. Quanto aos dois irmãos, o fato de que tenha havido uma proposta indenizatória por suas terras os faz se darem conta de que vivem uma vida absolutamente miserável. Inclusive, um dos irmãos expressa isso, dizendo que ele não sabia ser miserável até que se lhe oferecesse o dinheiro da indenização. E ele, a partir desse momento, começa a compreender a sua própria condição naquela comunidade e o seu desejo de se emancipar daquela vida de trabalho duro que não os leva a lugar algum a não ser a sobrevivência. Ocorre, no entanto, que a aprovação dessa desapropriação passa por um processo de votação comunitária e o casal francês se opõe à venda das terras, o que não permite acolher a oferta de indenização. Esse fato cria um ódio de parte dos irmãos ali da comunidade contra os franceses, que não encontra nenhuma solução de conciliação. A partir daqui, a gente já reúne os elementos necessários à discussão do par conceitual imunidade-comunidade, e, portanto, eu não prossigo na descrição do filme para evitar, obviamente, dar spoiler. Quanto ao par conceitual comunidade-imunidade proposto por Roberto Espósito, ele fica muitíssimo bem tipificado no filme. Ou seja, existe uma comunidade de origem, em que há um certo nível de solidariedade entre os seus membros, uma tradição comum, um antecedente histórico, hábitos, conhecimentos recíprocos, vínculos de amizade, enfim, uma série de elementos que tornam aquela comunidade coesa. Ela enfrenta, no entanto, dois fatores perturbadores, como eu disse para vocês. O primeiro deles, a pretensão de se instalar um parque eólico na localidade, e o segundo, a chegada desse casal francês. A reação da comunidade, em função desses estrangeiros, desses forasteiros, é, obviamente, criar uma atitude imunitária, e, portanto, de alguma forma, tentar isolar o casal. Por sinal, é exatamente isso que se passa no filme. Eles passam a viver na comunidade, mas isolados, encapsulados, né? Como coisa distinta daquela matriz comum que anima a vida comunitária. E, a partir daí, passam a sofrer uma série de preconceitos, e o homem do casal, justamente por ter externado o voto contrário à venda das terras e à consequente indenização, passa a ser perseguido pelos irmãos, e que tentam, de alguma forma, colocá-los para fora da localidade. Para fazer isso, eles, na verdade, produzem um efeito desastroso para o francês, para o casal francês, que perde, a rigor, o investimento que haviam feito até então na terra, e, portanto, se vêem sem condições de deixar a localidade, mesmo que o quisessem. Essa situação é expressa pelo francês, o que, a rigor, cria uma situação que não encontra nenhuma solução possível. Ele não vai deixar a terra de uma parte, e os irmãos o veem como impecilho para chegar até a tão desejada indenização. Esse mecanismo, comunidade imunitante, pode parecer banal, mas ele tem uma implicação política monumental. A gente vê recentemente, é um fato deste momento em particular, uma série de eventos violentos na Inglaterra, desencadeados por uma situação em que um jovem matou três crianças, um jovem de 17 anos, e houve uma ação da extrema-direita inglesa, por meio das redes sociais, de dizer que essa pessoa que fez, que cometeu os assassinatos, era uma pessoa de origem islâmica, e que procurava asilo no Reino Unico. Quando, na verdade, se tratava de um jovem de 17 anos, nascido na própria Grã-Bretanha, e, portanto, não era em absoluto um demandante de asilo. Ainda que, em verídica, a informação foi o suficiente para que se elevassem os ânimos contra a população de profissão de fé islâmica na Inglaterra, houve ataque a uma mesquita, houve uma série de atentados contra hotéis que justamente recebem demandantes de asilo no Reino Unido, e manifestações bastante acaloradas, em que houve, inclusive, confronto com a polícia. Então, a gente vê aqui claramente funcionando como par da comunidade um desejo imunitário que se dirige contra aqueles que são diferentes dos que compõem uma localidade, uma comunidade, um país, uma nação, como se pode ver, e insisto, aí no caso recente da Inglaterra. A prática imunitária não explica a totalidade do filme. Há dois outros elementos a considerar. O primeiro deles se refere à virilidade como fator associado das práticas imunitárias. E essa tese do filme, que não está presente, até onde eu me lembro, em Roberto Espósito, pode ser encontrada já na abertura, quando uma manada de cavalos selvagens aparece em meias montanhas e três homens escolhem um dos cavalos e tentam, de alguma maneira, dominá-lo por meio do uso da força, da força bruta, o que talvez dê sentido ao nome As Bestas ou As Feras ao filme. Esse aspecto viril que pode se associar à prática imunitária tem a ver, me parece, pelo menos nas indicações que faz o filme, com a questão da territorialidade. No final das contas, é como se o território fosse de titularidade de um grupamento específico e que, portanto, qualquer outro agente que se acerquem desse território são recebidos, primeiro, como hostilidades e são vistos como elementos perigosos que colocam em risco a vida comunitária. Na dinâmica do filme, portanto, acho que é possível fazer essa leitura, existe uma permanente luta de poder entre os dois irmãos antagonistas defendendo os valores da comunidade ou supostamente fazendo essa defesa e o homem do casal francês que, de alguma forma, tenta também ele impor a sua presença e nos seus termos aquela comunidade ainda que ele seja bastante polido nessa atividade mas o fato é de que ele propõe ele interpõe àquele grupo um modo de vida que é distinto do que existia até então. Quem vier assistir ao filme vai ver que essa virilidade essa disputa encontra uma solução de alguma forma que é dada pela própria brutalidade que, desde sempre, está implicada com ela. Ao demonstrar o modo pelo qual se dá a disputa de poder entre antagonistas e protagonistas o filme vai indicando também outro regime de exercício do poder se é que se pode falar assim diferente desse que, de alguma forma, está calcado sobre a virilidade e a ação violenta. E aqui acho que é uma subnarrativa que passa, que permeia toda a obra que é o modo pelo qual as mulheres encaminham as disputas como elas veem o modo como se deve estabelecer a luta como elas percebem as estratégias a serem usadas que são todos esses aspectos completamente distintos daqueles que são realizados pelos homens. Um dos elementos, por sinal, bastante interessantes dessa perspectiva distinta pode ser encontrado no próprio fato de que o modo como as mulheres atuam está envolto em um certo grau de opacidade não é alguma coisa que se desenvolva à luz do dia mas sim alguma coisa que um modo de exercício do poder um modo de organizar as iniciativas que é feito sob o manto de algum nível de obscuridade que é feito com um certo grau de leveza que tome em conta outros modos possíveis de estabelecer lutas que não sejam esses que estão envolvidos obviamente com a virilidade como eu indiquei para vocês anteriormente. Essa condição fica absolutamente estabelecida no filme porque a partir de um certo momento a protagonista passa a ser a mulher do casal e ela estabelece um conjunto de ações um conjunto de iniciativas que são absolutamente femininas e aqui, a partir daí há dois pontos altos do filme a meu ver que é a relação que se configura que se demonstra entre ela e a filha muito linda muito interessante e em segundo lugar a que se desenvolve entre ela e a mãe dos antagonistas há um certo momento há um diálogo não vou evidentemente explicitar esse diálogo mas há um diálogo entre a protagonista francesa e a mãe dos comunitários dos dois comunitários que é de uma beleza sublime e expressa uma potência que é uma potência que está envolvida com o silêncio não há nada de espalhar fatoso e nem nada para que seja visto por ninguém do lado de fora é um diálogo que configura um encaminhamento para todo o desequilíbrio gerado e que dá consequência ao filme mas que alguma coisa que se faz como digo isso para vocês em silêncio em uma certa obscuridade em uma determinada ordem de opacidade bom para concluir eu insisto com vocês que esse filme é fundamental para que a gente compreenda minimamente a dinâmica política contemporânea que tem muito a ver com essas questões de migratórias enfim uma certa retomada de protagonismo das agendas e práticas da extrema direita e muito disso pode ser visto na sua operação interna mais aguda nesse filme as motivações os valores e portanto se vocês tiverem tempo recomendo acho que vale muitíssimo a pena assistir ao filme As Bestas As Bestas As Bestas As Bestas